Bichos Que habitam minhas rugas Onsinha pitada, pedrinha listada Coelhinho peludo Vão se fuder Porque aqui na face da terra Só bicho escroto É que vai ter Bichos escrotos Saiam dos esgotos Bichos escrotos Venham enfeitar Meu lar Meu cantar Meu nome Paladar Bichos Saiam dos lixos Baratas Me deixa ver suas patas Rato Entrem nos sapatos Do cidadão civilizado Fugas Que habitam minhas rugas Onsinha pitada, pedrinha listada Coelhinho peludo Vão se fuder Porque aqui na face da terra O bicho escroto É que vai ter Bichos escotos Baratas Bichos Ratos Do cidadão civilizado Bichos Bichos escotos Bichos escotos Saiam dos esgotos Bichos escotos Venham enfeitar Meu lar Meu jantar Meu nome Paladar Ele Transcrição e Legendas Pedro Negri